Fala galera do Apaixonado por Churrasque, eu sou o Rogério de Castro e hoje a gente vai fazer um chorizo no espeto. Bora churrasquear? É isso aí galera, hoje a gente vai fazer um chorizo angus, esse aqui é o corte, o bife de chouriço, é uma carne do contrafilé, fica mais localizada no traseiro do contrafilé, do boi, o contrafilé que tem a parte do bifeante mais pra frente, próximo ao cupim, e na traseira do boi, lá o contrafilé, na parte traseira do contrafilé, a gente tem o bife de chouriço. Esse corte é de angus, eu vou fazer ele no espeto de uma forma bem simples e fica muito saboroso galera. Eu vou primeiro cortar essa carne aqui com uns dois dedos de altura, então eu vou fazer uns cortes mais largos pra colocar no espeto, agora a gente vai colocar ela nesse espeto duplo aqui ó, então eu vou fazer uns cortes mais largos e outros mais fininhos pra servir aí uma galera que gosta de carne mais ao ponto e uma galera que gosta da carne mais mal passada. Então ó, eu vou cortar esse aqui primeiro, a gente vai cortar ele aqui ó, olha que contrafilé bonito. E o outro a gente vai cortar ele assim ó, a gente vai cortar esse aqui um pouco mais estreito ó, olha que beleza, a faca passa ó, e esse outro eu vou fazer mais fininho ainda, serão dois bifes aqui que a gente vai colocar ele no espeto ó, um belo do bife de chouriço galera, olha que maravilha. Eu vou colocar o mais largo na ponta do espeto, porque ele vai ficar no fundo da churrasqueira, onde tem mais calor né. A churrasqueira já tá acesa há um bom tempo, isso que é importante sempre a gente lembrar. Põe aqui ó, como diz o paizão lá, põe o espeto aqui ó, e aí migão, traz aqui ó, bem simples ó, vou colocar ele aqui, no bife mesmo ó, vou passar ele no espeto, ó que beleza, trouxe esse aqui, vou pôr o outro, ó lá ó, o outro aqui, a molinha viu galera, ó, olha, vou colocar o médio, e por último o meu, que é esse aqui mais alto ó, o corte mais, pra ficar no ponto que eu gosto, ó que beleza. Galera, não sei se porque não tem a grelha, é um corte feito no espeto, fica uma delícia o sabor desse corte. Eu tô usando uma lenha de anjico ali, peguei um pedacinho pequeno da lenha, coloquei no canto da minha churrasqueira só, só pra dar um gosto, a base do meu braseiro é carvão mesmo. Mas eu só coloquei aqui uma lenha pra dar um aroma nessa carne viu, ó, melhor espalhar aqui um pouco de sal, não colocar muito sal, sempre lembrar disso, o Basti já falava né, e aí é tranquilo galera. Bom, agora vamos colocar então no braseiro, o braseiro tá bem quente, vou colocar ele a uns 15 centímetros de altura do braseiro, tá galera, 15 a 18 centímetros de altura, é o que eu vou precisar pra selar essa carne aqui, pra grelhar do jeito que eu quero ó, que eu vou colocar ela lá ó, no espeto, sem problema, sem segredo nenhum. Bem, olha aí que bonito, ela ficou 5 minutos de cada lado, tá galera, eu deixei ela por 5 minutos de cada lado, virei ó, agora vamos cortar? Vamos ver como é que ficou isso aqui ó, ó, aquele mais mal passado, que é o que eu gosto, um mais ou menos, e esse daqui mais ao ponto, vamos ver como é que ficou isso aqui ó, tá? Ó, tá ainda com uma cor rosada, tá vendo ó, no meio deles, esse daqui que eu fiz mais fininho, vai estar um pouco mais passadinho, pelo menos pra mim né, mas pra galera aí que gosta ó, dá pra servir uma carne num ponto bacana, ó que legal. E o último, olha só, esse aqui provavelmente está no ponto que eu gosto né ó, eu gosto de carne, nossa galera, é o que eu falo, eu tô adorando fazer esses vídeos galera, porque ó, posso falar que tá um estouro antes ou não? Olha isso aqui ó, essa aqui é o que eu falei ó, tá mais ao ponto, ó, mais fininha, né, a altura do corte ó, mais ao ponto, mas ó, tá macio, ó. Essa outra, ela ficou uma altura média, então ela ficou ao ponto menos, vamos dizer assim, ao ponto menos, né, quem gosta de uma carne rosada, mas sem estar sangrando ó, ficou perfeito. E a última, meu Deus, essa é a minha, olha isso aqui, mal passada, do jeito que eu gosto, dei uma selada boa, o corte tá bem alto, olha como ficou. Bom, galera, agora eu vou ter que provar, olha, ó, bom, vocês já viram como tá cada uma delas né, então, eu não sei mais o que dizer, eu só sei que eu tenho que provar, então eu vou começar pela carne que está mais passada, ou está ao ponto, ela não ficou passada né, ela tá ao ponto ó, tá rosadinha ainda. Eu vou provar, essa que está ao ponto, vou pegar a parte com gordura, eu gosto de uma parte com gordura, ó, e vou para a parte rosada mesmo, mal passada, do jeito que eu gosto. Galera, só dá para dizer uma coisa, está um estouro galera, estouro, estouro, estouro. Bife de chorizo no espeto é algo espetacular, pode fazer, coloca no espeto, salzinho, 5 minutos de cada lado, acerta aí o ponto que você gosta, uma carne ao ponto, mais uma passada, e faz o teste. Galera, era isso que eu tinha para hoje, bife de chorizo é no espeto para vocês. Quero agradecer vocês assistirem esse vídeo até agora, se você ainda não se inscreveu, faz isso daí agora, clica aí embaixo, se inscreve no canal, faz essa presa aí para a gente, aproveita já, clica no sininho também para receber os push e informações do nosso canal. Acompanhe a gente no grupo do Facebook, nós temos um grupo no Facebook com 90 mil pessoas, temos a página no Facebook com mais de 100 mil curtidas, e a gente também está no Instagram. Tudo que vocês procurarem de apaixonado por churrasco vai encontrar na internet, inclusive a nossa loja, www.apaixonadoporchurrasco.com.br, e lá você vai encontrar essa faca que você viu, essa tábua que você viu, essa camiseta que você viu e outras cores, outros modelos, em outros formatos, e o nosso afiador também. Acesse lá, www.apaixonadoporchurrasco.com.br, e continue curtindo a gente, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.